O que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar tão diferente O que você não vê, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanto meio bonito na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Foi um... Eu sinto, tô sente Eu sinto, tô sente Eu sinto, tô sente Eu sinto Tá bom, mas... Ah, tá bom Mas dá uma animada, né? Tá meio... Tá triste, verido? Tá triste? Tá, peraí Tá meio fofo Eu sinto, tô sente 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 Eu sinto, tô sentir Obrigado.